E a Emporio Suave volta ao Shoptoot trazendo a sua especialidade, malhas. E eles estão com uma promoção que é a promoção você decide e tem várias formas de pagamento, Cida? Várias. Bom, eu posso escolher a vista com quanto de desconto? A partir de 30, 20, 10, 15... Bom, tem várias formas, inclusive você pode dividir em duas, três vezes, dependendo do valor da compra. Chegando aqui você conversa com o pessoal e decide a forma melhor de pagamento. Tem várias peças em lã muito bonitas, bem confeccionadas, vestidos em Caximira Angorá. Tem peças mais justinhas para quem gosta, mais amplas. Malhas, inclusive, já na promoção Dia dos Pais, não tem só peça feminina, não. Vamos lá, então. Essa blusa aqui está saindo por quanto? Por 55. 55, muito bonito, hein? Olha só. Decote careca. Ou então V. Olha só que presente para o papai. R$ 25,00 na promoção. R$ 55,00. R$ 55,00? Eu falei R$ 25,00 é outra, tá? Essa R$ 55,00, desculpe. Aqui você tem malhas mais amplas. Essa aqui, canelada, tem todas essas opções de cores. Decote V ou então decote redondo. Você escolhe qualquer uma por quanto? R$ 22,00. R$ 22,00 na promoção aqui da Empore Suave. Tem várias cores diferentes. Agora, calça jeans. Você vai encontrar essa com uma modelagem muito bonita, bem legal. Jeans Santista. Calça jeans saindo por quanto? R$ 25,00. R$ 25,00 na promoção aqui da Empore Suave. Masculina e feminina também. Essas blusas já em malha trabalhada estão saindo por quanto? Por R$ 55,00. R$ 55,00. Mas são muito bem trabalhadas. Você tem várias cores, vários trabalhos diferentes, com tranças. Essas também por R$ 55,00? Por R$ 55,00. Olha, bonitas, bem amplas, tá? Você tem várias cores também diferentes para formar um conjunto. Caixa real está saindo por quanto? Por R$ 10,00. R$ 10,00? Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cores diferentes aqui na Empore Suave. Essa promoção, deixa eu pegar minha ficha, vai até sexta-feira que vem, domingo do meio-dia até às seis da tarde, no Shopping Adorado, loja 315, é no segundo piso. Qual o telefone daqui, Sida? 814-4516 e venha negociar seu plano de pagamento, sua data de pagamento com a gente. Tá certo. Aqui a promoção é Você Decide. Você Decide. Venha rápido, Empore Suave. Não confundem, é suave. Não confundem, é suave. É suave. E aí